Música Saudações Neto, é Baticas, ora beijos pessoal, eu sou o Neto e estamos aqui para fazer mais uma análise a um canal que merece alguma divulgação. Vamos então a mais um episódio destes vídeos promocionais de canais mais pequenos que engobam o meu e se calhar o teu. Já sabes, se quiseres participar nesta série, deixa aí na descrição, vê aí na descrição aliás o que tens que fazer, portanto é enviar-se o meu com alguns dados, vê aí na descrição e o teu canal poderá ser então o próximo a ser analisado. Vamos então ao BI, portanto o rapazito chama-se Carlos, idade, tem 17 anos, a localidade é de Braga e a profissão por enquanto é estudante como ele aqui diz. Ora, o Sr. Carlos mandou-me aqui dois links de dois canais, eu vou pôr aqui o canal que ele mandou, ele tem dois, tem o Alvin VKx4.1 Gamers BR e tem sem ser o BR. Eu não sei se o BR tem inclusive para o povo mais brasileiro, não conheço esse, mas pronto, para não ter que analisar os dois Alvin, vou só analisar um, ok? Portanto, vou analisar onde tu tens mais feedback, ou seja, o de 725 subscritores e onde tens 624 vídeos. É uma marca já muito boa. Portanto, como sou o aspecto roupa social, tenho aqui várias alíneas, vamos ver então este canal. E o que é que temos aqui? Portanto, vamos a ver se temos algum vídeo que mostra, não é? Vamos ver se ele tem aqui algum vídeo dele a mostrar-se, divulgando o canal do Leap, ok? Também tem alguns vídeos de divulgação. Eu não sei se ele fala. Eu não sei se ele fala. Vamos, por exemplo, aqui ver um Pokémon GO. Mas aqui sem publicidade. Eu não sei se ele fala ou não. Mas aqui, inclusive, não tem qualquer som. Ok, eu acho que ele faz gameplay sem falar. Portanto, algumas alíneas eu não vou conseguir analisar. Como, por exemplo, a personalidade, o aspecto, a roupa, a social. Social, ele tem aqui, ele realmente tem aqui algumas redes sociais. Vocês podem visitar. Tem então o Steam e o Facebook. É porreiro. Agora, vamos aqui ver o Avatar. Portanto, tem um Pikachu. Ele, se calhar, gosta de Pokémon. Tem ali o logotipo meio escondido de Pokémon GO. Portanto, é fã do Pokémon. A Banner tem novamente o Pokémon. O nome do canal, tampouco que simples. Vias de um bocadinho de... Tanto como o Avatar, como a Banner, vindo ter qualquer coisa em comum. Sem sair da parte do Pikachu. Vias de, por exemplo, melhorar isso. Vamos aqui ao conteúdo. O conteúdo... Portanto, tem os vários jogos. Eu não sei se tem as listas de reprodução. Last of Us, 23. Ok, é capaz de conseguir... É fã do Alvini. Temos aqui alguns jogos. 92, Tartarugas Lendas. Não sei se... Divulgando canais. Ok. Parcerias. Tens algumas séries. Também és fã do Tiago Opsk. Tens aqui o Octodad. Que é o personagem que o Tuganius, por exemplo, usa na FaceRig. E o tempo dos vídeos. O tempo dos vídeos. Vamos aqui novamente, aqui ao separador dos vídeos. Tens... Vai variando. Não és muito constante nos vídeos. Portanto, tens, se calhar, live streams. Ou do género, mas tens aqui vídeos de 2 horas. Torna-se muito longo para as pessoas verem. Tens aqui 10 minutos. Tens 20 minutos. Eu normalmente faço vídeos de 25 minutos, mais ou menos. É mais ou menos além daquela meia hora que o pessoal almoça. E assim. Vias fazer um pouco os vídeos mais pequeninos. Por exemplo, isto aqui é de 2 horas. Podias dividir em 4 episódios. Sempre tinhas mais conteúdo. Mas pronto, tens um conteúdo mais ou menos. Tens muitas parcerias. E basicamente, pronto. Não és muito constante nos tempos dos vídeos. Depois, a thumbnail. A thumbnail está um bocadinho confusa. Eu olho para aqui e sei que é esta. A Votarugas Ninja. Olho para aqui e sei que... Além do título, não sei que jogo é que era este. Este aqui, normalmente, é Resident Evil. Sim. Mas pronto. Vias criar uma thumbnail comum à série que estás a fazer. Como o Ranger Antigo. Como o After Tarugas Ninja. É outro conteúdo como Pokémon Tens aqui que estou a ver. Vias criar uma thumbnail própria. Eu, por exemplo, tenho uma thumbnail para as séries. E dentro da própria thumbnail tem a plataforma. Quando faço jogos da Playstation. Tenho uma layer que dá só para os jogos da Playstation. Vias dedicar aqui um bocadinho nisso. Mesmo para chamar mais a atenção. Porque há aqui coisas que ficam bastante confusas. Temos que, ao olhar para a imagem. Não sabemos de que jogo se trata. Portanto, temos que olhar imediatamente para o texto abaixo. Para saber que jogo é que é. Assiduidade. Vamos lá aqui ver. Portanto, temos aqui... Vamos só ver aqui os primeiros. Portanto, temos há duas semanas. Há duas semanas. Há duas semanas. Há duas semanas. Há uma semana. Portanto, basicamente, tens quatro vídeos por semana. Nesta semana. Quatro vídeos. Uma semana tens sete. Portanto, como és estudante. Está excelente. Depois tens uma semana, uma semana, uma semana. Uma semana, uma semana. Ok. Daqui me tens quase vídeos todos os dias. É bom. Tens regularidade. É porreiro isso. Agora tens aqui há três dias ou dois dias. E se calhar amanhã metes outro. Ok. Está muito fixe. Aqui não há problema nenhum. Mas aqui há qualidade de imagem. Portanto, um jogo que tu tenhas... Aqui pode ser este. Eu não vou pôr aqui. Vamos ver aqui o HD. 720 é o mínimo de qualidade que podes obter, então, nos vídeos do YouTube. Pouco pessoal fique cativado. Se conseguires apanhar os 1080p, já é bastante bom. Aliás, é a resolução em que eu começo agora a transmitir os meus live streams. Mas não vale também muito a internet. Mas 720, pronto. Alcanças a qualidade HD, que é o essencial. E dá para ver bastante bem. Os vídeos dá para ver bastante bem. Para perceber bastante o que está a passar no ecrã. Não há pixelização. E vês que faz através da Playstation, como apareceu agora além, a notificação. Portanto, está excelente. Não sei se a tua neta é boa ou má. Mas está excelente esse aspecto. Qualidade de som. Vamos então ver aqui um bocadinho. Se é que aí neste vídeo consigo ouviu falar. Pá, mas passa-se aqui alguma coisa. Não sei. O Márcio diz que devia-te dar para estar a ouvir a tua voz. Mas não sei porque é que não está a dar. Não sei, amiga. Recebi uma mensagem. Mas obrigada por estares e... Há pouco tempo. O sexta-feira é 13. O que está muito interessante o jogo. Bem, eu vou ter que falar assim um bocadinho, Diana. Já sabes como é que é, né? O jogo está bastante interessante. Ainda tem alguns bugs, pessoal. Está a 36 e 99 o jogo. Está muito fixe. Eu acho que a tua voz está muito nítida. Acho que vais ter uma boa voz quando fores mais velho. Portanto, és capaz de criar lá alguns vídeos comentados. Era bom que comentasses os teus vídeos. Que os passasses para o PC. Que tentasses fazer alguma modificação. Aliás, se tu fosses jogando através de uma live stream ou qualquer coisa assim. Fosses falando com as pessoas. Porque basta... Eu não sei se o microfone da Playstation dá. Mas basta comprar um microfone também melhorzinho. E consegues então falar durante os live streams. Isto já podias ir respondendo também às pessoas. E assim, eu acho que era uma boa alteração aqui ao teu canal. O que é que temos aqui mais? Estamos aqui lá acerca de... Portanto, ele tem 67 mil... 68, vá. Digamos assim, 68 mil visualizações. É bastante bom. Para um canal que nasceu em 2011. Ok. É bastante bom. Tem aqui vários jogos que ele tem. Spider-Man. Gosta de jogos de terror. CSGO, Powerpoint. Ok. Tens aqui muitos jogos atuais. E tens aqui o vídeo mais visualizado. O que será? Tartarugos Ninja. Ok. Está fixe. Isto é telemóvel, certo? É telemóvel. E acho que isto aqui é o Mobizer. Portanto, está fixe. Está muito fixe mesmo. Portanto, aqui é uma boa situação para continuar-te. Isto do Broadband TV, Broadband TV, chateou um bocadinho. Porque há pessoas que gostam de saber, assim. Podes meter em tipo vídeo sim, vídeo não. Mas em todos os vídeos, se calhar, não. Se for publicidade, tipo um site, tudo bem. Agora há a tua rede que te apoia nos vídeos. É pá, não metas tantas as vezes, ok? O sit-up. Não sei que sit-up tens. Eu não sei se em algum dos teus vídeos tu tens o sit-up. Eu acho que não. Não consigo analisar isso. Número de inscritos tens, então, 727. 727 inscritos. Não é nada mau. O feedback. Vamos aqui ver as visualizações. Portanto, tens 11, 21, 35, 53, 15, 18. Tens mais ou menos à volta de uma média de 15, 20 visualizações por vídeo. Precisas mais divulgar os teus vídeos. Crie um Twitter. Liga a conta do YouTube ao Twitter. E a do Twitter ao Facebook. Ao colocares um vídeo. Ao meteres um gosto. Ao comentares. Isso vai passar do YouTube ao Twitter. E do Twitter vai passar, então, para o Facebook. As pessoas no Facebook. Já que tu tens essa rede social. No Facebook vão visualizar. Vão clicar no link. E vão ver os teus vídeos. Aliás, podes partilhar diretamente o vídeo. Em grupos de visualizações. E grupos de divulgação. Tanto no Brasil como em Portugal. Procure esses grupos. E poderás, então, ter um pouco mais de visualizações. Nomeadamente, há um pouco parecido com as minhas visualizações. Normalmente, as pessoas mais pequeninas. Até porque tu não estás muito longe do meu número de subscritores. Acho que, repá, as pessoas pequeninas têm muita dificuldade em mostrar o seu trabalho. E tu tens aqui algumas recalias. Ponto. Com algumas atualizações. À medida que fores crescendo. Tens 17 anos. Portanto, estás naquela idade de fase. De aprendizagem ainda. Portanto, podes aí melhorar muitas coisas. E tu não é o teu canal muito mais apelativo. Depois, parcerias. Eu acho que tens aqui vários vídeos de parcerias. Portanto, eu vi aqui várias. Agora não estou a ver aqui nenhuma. Mas tens aqui vários vídeos de divulgação. Nova parceria com o Control 2. Kingpin. Pronto. Com Rockstar Games. Isto não é bem uma parceria, certamente. Mas pronto. Vais usar o jogo. Podes. Basicamente, o que estás a fazer aqui com o Rockstar é um clickbait. Porque ninguém faz parceria com o Rockstar. Porque o Rockstar é muito coisa. Mas pronto. Está fixe. Tens parcerias. É fixe. Eventos. Eu não sei se vais a Lisboa Games League, por exemplo. Se vais a encontros de YouTube. Não sei. Não faço ideia. Acho que também não tens disso no canal. Eu também não vou divulgando o canal. Eu acho que não sei. Como és menor de idade, se calhar não tens tanta capacidade de deslocação. Ou de pagar os bilhetes, etc. Mas pronto. Mais tarde irás fazê-lo, certamente. Livestreams. Eu não sei se fazes Livestreams. Aí está um pouco. E o que eu te disse. O teu canal é um bocadinho confuso. Deveias ter também os mais comuns para as tuas séries. Brevemente. Eu não consigo ver. Realmente não consigo ver aqui. Não consigo ver aqui. Se fazes a eventos ou não. Livestreams também não. Mas supostamente estes vídeos longos deverão ser então um gameplay. Que como são vídeos mais longos funcionarão então como uma Livestream. Porque estás a jogar em direto. E ele fica no YouTube. É isso que a Playstation faz. Também muda-te um pouco. Portanto convém depois dizer ao YouTube. Criares uma thumbnail. Metees a thumbnail. Metees um título como deve ser. E outra vez. Os títulos são até tão bons. Vamos aqui aos horários. Os horários. Eu não sei se sai. Não diz aqui horário nenhum. Eles também não dizem as horas. Portanto não consigo analisar essa parte. As redes sociais. Convém criares um Instagram. Convém criares um Twitter. São duas das redes sociais mais comparadas ao Facebook. E que servem de muito para divulgação. Séries. Ok. Tens o Resident Evil. Tens Pokémon. E tens os Tartugas Ninjas. E tens alguns jogos de terror. É bom. Convém variante. Também já vi ele em Uncharted. Portanto está no bom caminho. Traz mais um bocadinho mais de variedade. Tens jogos de telemóvel. Ok. É porreiro. Tens jogos de PS4. Também é porreiro. Mas podes variar um pouco mais. Há aqueles jogos de carácter do Plus. Por exemplo na Playstation. Que podes aproveitar todos os vídeos. Trazer pelo menos um ou dois conteúdos novos ao teu canal. Destaques. Pelo destaques aqui vejo. Me chama assim mais a atenção. Basicamente é o Pikachu. Portanto. Logo vejo que haverá conteúdo de Pokémon. Resident Evil. E também fazes partilha de canais. Também é excelente esse vídeo. Não tenho aqui mais nada para dizer. Portanto. Eu acho que tens tudo para crescer um bocadinho mais. É claro que enquanto estudante vais ter testes. Vais ter aquelas coisas que vais ter alguma responsabilidade. Mas nos teus tempos livres. Tempo que possas aproveitar. Aproveita. E produz conteúdo. Sempre melhorado. Pedindo dicas. Pedindo ajuda. Perguntando nas redes sociais. Como é que fazes isto. Como é que fazes aquilo. Procura no Google. Procura tutoriais e guias no YouTube. E com o tempo vais melhorar. E seguindo algumas dicas minhas. Que talvez também podes melhorar. Eu vejo aqui por exemplo. Aqui o início. O início. Tens aqui carregamentos populares. Tens Pokémon. Tens listas de reprodução. Criar dos vídeos que gostas. Tens cá as listas de produção. É muito bom. Porque a pessoa. Por exemplo. Vai à casa de banho. Deixa um vídeo a correr. Lembra-se. Está na casa de banho. Tem que tomar banho. Toma banho. Passa ali 20 minutos. E o vídeo. Se forem vídeos de 5 minutos. Ganham logo ali. 3 ou 4 visualizações. Porque os vídeos vão sempre correndo. Isso é bom. Funciona mais ou menos. Como aqueles vídeos de música. Uma pessoa está a fazer qualquer coisa. E lembra-se. Põe música. Vai ao YouTube. Que é mais depressa. E basicamente. Tens aqui tudo. Muito bom. Se tivés amigos que te possam ajudar. É pá. Melhor. Faz aí umas coisas. Com vários. Com vários. Com vários. Dos teus amigos. E. Quem sabe. Não tenhas mais saídos. Faz alguns desafios. Faz alguns vlogs. Date a conhecer. Isso é sempre bom. Também já não és muito pequeno. Para estás assim. Tão tímido. Portanto. Tens 17 anos. Se calhar este ano. Faz 18. É uma boa altura. Para te estás a conhecer. Pelo menos a tocar. E fala nos vídeos. É apenas aquilo que eu te posso comunicar. E gostei do último vídeo. Vou subscrever. Portanto. Nós ficamos por aqui. NetWeb. He's off. Não se esqueçam então. De passar no canal. Do Alvin. V4K1 Gamers. E no canal alternativo dele. BR. É isso. É isso. Arrasem. É isso. Não se esqueça. Tchau, tchau.